AOS ROMANOS 15 Cristo dá-nos o exemplo da abnegação. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação, vos conceda o mesmo sentimento, uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, Para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais, E para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito, Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com o seu povo, e outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e celebrai-o todos os povos. E outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo.